Bom dia pessoal do Tete Dragon Board, estamos aqui começando mais um vídeo com Peugeot 2008 1.6 automático, então ainda é a geração antiga do 2008, a gente sabe que na Europa tem uma geração nova que não chegou ainda no Brasil, aquela geração que é a cara do 3008, a cara do 5008 que vai ser a cara dos próximos Peugeot, mas vamos dar uma volta pessoal, para ver a questão do design do carro, vou te dar aquele 360 para ver todos os detalhes de acabamento, então o leão da Peugeot, esses faróis aqui, o design legal, pneu 205-60 então tem ainda uma boa camada de pneu aqui, mas ainda uma roda 16 e não uma roda muito pequena, tem uma aderência legal, os pneus aí, o carro no geral pessoal, bem equilibrado, tem um retrovisor preto, tem esse rack no teto, essa janelinha aqui, os detalhes do carro, tem um freadisco na traseira também, para ver aqui bem, aqui essas lanternas, desenho meio polêmico né, também é bom, acho que, ok o tamanho, vamos ver, banco de trás, aqui são de acabamento, porta de plástico, e aqui tem um tecido, vamos ver como fica para atravessar aqui para eu sentar, ó, não é tão, não é tão espaçoso assim, o banco está relativamente perto, ele tem uma altura boa até do pé aqui, mas o banco fica meio perto para mim, ó, achei, espaço um pouquinho apertado né, acho que o Peugeot realmente está nessas linhas de 208, 2008, o espaço traseiro está um pouco apertado, tem um pouco apertado, tem vários hatches que são maiores, ó, a porta aqui tem uma moldura um pouco mais bonita aqui, mas tudo plástico, tem um tecidinho aqui onde se apoia o braço, os bancos são confortáveis, tem um apoio lateral ok, vou mostrar a parte do pedal aqui, aqui agora por dentro aqui, então comentei a direçãozinha, base mais achatada, direção pequenininha, daí você tem o cluster em cima, você tem a tela aqui, então fica uma posição de dirigir bem agradável, então a tela aqui, muito fácil, você espeta aqui e já pegou o Apple CarPlay, aqui temos ainda mais uma tomada se precisar, o câmbio né, com modo S, eco, modo manual aqui, o freio de mão raiz, porta luva aqui, mas é isso pessoal, eu nem perco mais em ter mostrado multimídia, hoje em dia é tudo igual né, muito fácil ligar, então tem grandes segredos, mas é isso pessoal, carro familiar honesto, eu acho que esse carro com motor 1.6 THP vai ficar bem divertido, daí fica outro carro, porque ele vai ficar um carro rápido, ele vai ter motor para acompanhar, digamos o grip do carro, se sente que tem muita aderência para pouco motor nesse aqui, então o motor turbo eu acho que deixa ele tudo equilibrado, mais divertido né, parece sempre bom ter uma folga de motor, mas é isso, eu gostei pessoal, acho que ele tem algumas limitações com o carro de família, achei um pouco apertado, tanto porta mala traseiro, como espaço para perna traseira, mas foram duas crianças no banco de trás, está ótimo, então nesse ponto o carro funciona assim como carro familiar, a esportividade os pais aí que gostam de acelerar vão conseguir dar uma aceleradinha ou outra e tal, mas o carro cheio e tal, com carga e tal, esse motor 1.6 ele realmente vai sofrer um pouco, mas é isso pessoal, no geral o carro tem uma proposta legal, quem sabe um dia eu consiga testar aí o 1.6 THP ainda e ver as diferenças, mas eu acho que é um carro legal que tem tudo para ficar ainda melhor nessas versões turbo, mas é isso pessoal, espero que tenham gostado mais desse vídeo aqui, design e acabamento do 208 1.6 automático, a gente se vê no próximo vídeo aqui do Teste Travão Borde, grande abraço a todos, valeu, fui! Teste Travão Borde